Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo tentando me redimir da falta de vídeos da semana passada mas é que esse VEDA tá acabando com a vida de quem não tá fazendo VEDA, né? Mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês os itens de maquiagem que eu uso todos os dias Eu geralmente não faço, não passo sombra, eu não me maquio muito durante o dia a dia, né? Sem ser em festa, em balada, em casamento, alguma coisa assim É tudo bem básico, não faço contorno, não faço, não ilumino É tudo, gente, do dia a dia mesmo, de básico mesmo, que eu acho que não tem necessidade Vamos lá? Primeiro item é o corretivo da MAC, MAC, vocês falem como vocês quiserem, para com essa luta eterna É a minha cor ANW30 Studio Finish A minha ANW30, ela podia até ser a mais clara Só que eu não gosto de corretivo mais claro do que a minha pele Eu tenho medo de em foto aparecer e tudo mais Eu gosto de corretivo exatamente do tom da minha pele Isso é questão de gosto, é questão de técnica Tem maquiadora que faz de um jeito, tem maquiadora que faz do outro Depois que apareceu aquela aula de contorno das Kardashians Todo mundo começou a comprar corretivo mais claro do que a cor da pele Mas isso é muito de gosto, é como você quer usar Então eu prefiro exatamente do tom da minha pele Só repetindo, ANW30 De base, gente, a base da MAC é a minha base preferida da vida A minha pele é oleosa, ela segura muito meu olho A oleosidade O bom dela é que dá para construir camadas Você pode passar bem pouquinho e ir no dia a dia Ou se você precisa dela mais pesada, você constrói camadas E ela fica muito bonita, tapa tudo muito bem A minha cor é a Beige 4 ou a Beige 5 Depende da estação do ano, depende da cor da minha pele Ou eu dou uma misturada Mas a que eu estou usando agora é a Beige 5 Ela deu uma aumentadinha no preço, se eu não me engano Ela está R$ 52,00 Vem 29ml, mas mesmo assim vale muito a pena Eu sou apaixonada pela base da Mary Kay De blush, eu estou usando um trio do Boticário Deixa eu ver se tem o... O trio é o nome Brilho do Sul Esse aqui, ó Eu uso geralmente, eu misturo as três cores e passo Fica um tomzinho bem de saúde, sabe? Bem de... não tem nada da cheguei Fica um rosinha puxado para o marronzinho Fica bem legal, eu gosto bastante Esse eu não sei quanto custa Porque eu ganhei do Boticário já faz um tempo já, né? Na linha Intense Brasil em Festa Faz um tempo que eles... Que eles lançaram E aí agora eu estou usando todo dia este blush Eu estava usando um da Mary Kay Mas aí eu comecei a usar esse e gostei Aí o da Mary Kay agora eu deixo só para quando eu vou sair à noite Ou quando eu quero dar uma mudada Na boca eu vario muito Eu mudo praticamente todo dia O que eu estou agora é o Plisme Mas o que eu tenho mais usado é o Velvet Teddy Também é da MAC Que é uma cor... Ele é bem cor de boca, sabe? Ele fica bem bonito Ele não é... Ele não é nude, na verdade, sabe? Ele fica um... Um... Um marronzinho Não sei explicar, gente Mas ele é uma cor bem bonita Que eu gosto bastante É o que eu tenho usado no dia a dia Eu tinha largado ele lá nas minhas coisas Vou confessar Aí teve um dia que eu vi alguma blogueira com uma maquiagem linda Eu falei, gente, que batom maravilhoso Deixa eu ver qual é E era esse que eu já tinha Então, né? A gente acaba esquecendo das coisas Na parte de olhos Eu tenho usado o delineador líquido da Ricoste Eu tenho... Eu gostei... Eu gostei bastante dele Só da ponta dele Que depois que eu fiquei usando um tempo Ela deu uma esgarçadinha Mas assim, gente Ele custa, sei lá Nove reais Então eu acho que super vale a pena Ele é bem preto Ele é bem pigmentado Eu achei que foi... Eu achei que foi bem fácil de passar Já tô com ele faz um tempinho já E quando acabar eu pretendo comprar outro dele Foi o delineador líquido mais barato Que eu encontrei aqui na minha cidade De máscara para cílios Eu tenho usado essa Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas É a... De falsos efeitos cílios postiços Da Maybelline Tenho gostado bastante Eu confesso que ela tá... Um páreo duro com a... Com a colossal, né? Que é o amor da minha vida Em termos de... De máscara para cílios Eu acho que se misturar as duas É que a minha colossal acabou E, né? Não comprei outra Mas eu acho que se misturar as duas As duas ficar... Se misturar as duas Vai ficar um arraso Então tô apaixonada por essa mascarazinha E por último Mas não menos importante Eu tenho usado a sombra Expresso da Mary Kay Pra fazer a sobrancelha Ela é... Ai, Jesus É que negócio é solto, sabe? É um marrom com fundo acinzentado Bem cor de sobrancelha mesmo, sabe? Claro que pra ruiva não deve dar Pra loira muito loira Muito clarinha não deve dar Mas ela é a mais universal Assim, eu acho que deve existir Pra quem é morena Pra quem tem a raiz escura Que nem a minha Super, super recomendo Foi o melhor produto De corrigir a sobrancelha Que eu já encontrei Tirando a rena Tirando a migração De maquiagem mesmo, sabe? Estou apaixonada por essa sombrinha É a Expresso da Mary Kay Foi super baratinha Aplica com um pincel chanfrado Como todas as outras sombras Pra sobrancelha Eu fiquei assim Apaixonada por ela Eu já tinha visto Há muitos anos atrás Eu tinha esquecido Aí uma amiga minha compartilhou Um vídeo de novo Faz uns dois meses atrás Ela compartilhou o vídeo Que eu olhei Que eu lembrei Eu falei Meu Deus Eu preciso dessa sombra pra mim E tá sendo muito útil Quando a rena Sai da minha sobrancelha Eu vou corrigir Com a sombra E é isso, gente É isso que eu uso De maquiagem No meu dia a dia Conta aqui nos comentários O que vocês usam Se vocês têm alguma dica Se vocês têm algum produto Mais barato Dos que eu mostrei Que sirva pra mesma coisa E que vocês gostem Também bastante Se vocês gostaram Não esqueçam de dar joinha Se inscreve aqui no canal Falei demais Um beijo, gente Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Até o próximo Tchau, tchau